Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música A Casa É Sua, do Ministério Casa Worship. Esse tutorial vai ser um pouquinho diferente, porque como a música está em Lá Bemol, eu sei que vai ter muita gente chorando, porque a tonalidade é difícil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ela na tonalidade original, que é Lá Bemol, e depois eu vou passar ela em Sol Maior, meio tom abaixo, que é para facilitar. Vou adiantar que é uma música fácil, e alguns dias atrás eu disse que uma música era fácil, e uma pessoa comentou que eu estava menosprezando a música, desfazendo a música, começou com mimimi. Gente, quando eu falo que a música é fácil, eu não estou dizendo que a música é ruim ou de péssima qualidade, eu estou dizendo que a música está simples para quem está iniciando começar a tocar, é só isso, entendeu? Mas aí sempre tem algum mimizento aí, ou algum haterzinho meia boca aí para falar alguma besteira. Bom, vamos parar de dar atenção para essa gente, e vamos partir para o tutorial, ok? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ok? E ativa o sininho para receber as notificações aí, se quiser ser meu aluno, entra no link aí na descrição do vídeo, ok? Vamos começar então? Bom, introdução, né? Poucos acordes aqui, tá? Deixa eu pegar uma oitava aqui. Ó, vamos lá. A introdução, a gente vai trabalhar com os seguintes acordes, ó. Lá bemol, ok? Ré bemol com Lá bemol. Fá menor com sétima. Ó, vai fazer Mi bemol, Ré bemol. Ok? Então, vamos lá, hein? Lá bemol. Tá? Ré bemol com Lá bemol. Fá menor. Esse Mi bemol, ele é só uma passagem aqui, assim, ó. Tá vendo? Mi bemol e Ré bemol, tá? Como que é feita a introdução? Eu vou tentar fazer de duas formas aqui, para a gente ver se consegue aí ajudar ao máximo, tá? Ó. Ó. O correto seria fazer aqui, ó. Tá, ó. Então, ó. Lá bemol nessa posição, ok? Tá vendo? Essa movimentação, ó. Aí você vem aqui agora, para o Ré bemol. Com baixo Lá bemol. Ok? E aí depois vai vir essa frase aqui, ó. E aí você pode acabar aqui, ó. Vou fazer bem devagarzinho, né? E depois vou fazer com o dedo só, naquele esqueminha simples, que vocês já conhecem, né? Vamos lá? Ok. Aí, ó. Fiz essa movimentação, ó. Depois vem aqui o Ré bemol com Lá bemol. Ok? Agora vem o Fá menor com sétima aqui, ó. Aí, ó. B bemol aqui. E cai no Ré bemol aqui. Ok? Vou fazer mais uma vez devagar e depois vou dar aquela facilitada que eu sempre faço. Vamos lá. Aqui, ó. Certo. Toca o Si bemol aqui. Aí faz agora aqui o Ré bemol aqui, o acorde, ó. Agora vem para o Fá menor com sétima. E bemol aqui, as duas. E cai aqui, ó. Tá? Bom, vou fazer a introdução agora simplificada, hein? Vamos lá. Lá bemol aqui, ó. Com o dedo. Ok? De novo, ó. Certo. Fá agora. Fá agora. Vou fazer bem mais devagar agora. Vamos lá. Ok? Agora daqui para frente é só uma mão com açúcar, é só bênção, né? Vamos lá. Lá bemol. Você é bem-vindo aqui. Beleza? Fá menor. A casa é sua. Pode entrar. Acho que não precisa nem cantar também. Não sei, né? Mes vazio de mim. Mes vazio de mim. Não sei cantar a letra da música. Tô sem voz. Eu vou passar esses acordes aqui. Eu tô aqui que eu tava aí, né? Numa turnê com o cantor Elia Silva. Elia Silva? E... Cheguei de viagem ontem. Tô hiper cansado aqui, sem voz pra cantar. Vamos lá. Você é bem-vindo. Lá bemol. Aqui. A casa é sua. Fá menor. Pode entrar. Mes vazio de mim. Ré bemol. Mes vazio de mim. Lá bemol. Aí faz, ó. Lá bemol com quarta. E Lá bemol. Beleza? Continua. Sopra teu vento. Aqui. Lá bemol. Toma teu trono. Fá menor. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Ré bemol. Nós queremos te ouvir. Lá bemol. Lá bemol com quarta. Lá bemol. Ok? Vai pra segunda parte agora. Que a casa é sua, né? Ré bemol. Essa casa é sua. Nós deixamos. Ela. Aí vai vir aqui, ó. Mi bemol. Prá. E no você vai cair em Fá menor. Você. Certo? E depois, Dó menor. Jesus. Repete. Ré bemol. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela no Prá. Você vai tocar Mi bemol. Prá. Você. Fá menor. No C. Jesus. Dó menor. Vai repetir, né? Não sei quantas vezes, tá? E depois, vai vir pra terceira parte. Ok? Que é Ré bemol. Apareça. Que o teu nome cresça. Ó. Apareça. É Ré bemol. Que o teu nome cresça. É Si bemol menor. Enche este lugar. No lugar. Você vai tocar lá bemol. Enche este lugar. Dó menor. Repete. Apareça. Ré bemol. Que o teu nome cresça. Si bemol menor. Vem sem de A. Lá bemol. Vem sem de A. Ok? O que que acontece? O restante é só repetição, tá? Então, assim, a gente não tem muito pra onde fugir. Eu tô usando aqui, né? Do Cássio Privia PX5. O piano e o pad aqui dele, né? Tá? Dá essa ambiência, né? Por se tratar do estilo worship, aqui a gente não costuma fazer muito piano, né? É mais essas camas mesmo. Mesmo. Então, apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Tá? Mais essa linha aqui, tá? E aí, pra quem é aluno aí, né? Sabe que eu falo sempre de pulsação. Você pode usar muita pulsação nas partes crescendo da música, né? Por exemplo, se essa parte fosse um crescendo, vem pra parte, tipo, uma região mais grave, né? Apareça. Tá vendo? Se consegue vir aqui, ó. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Tá vendo? 1 e 2 e 3 e 4. Então, assim, essa que é a sacada de tocar essas paradas de worship, tá bom? Você saber a hora de dedilhar, que quase não tem dedilhado, né? E a hora de fazer esses crescendo aqui, essas pulsações, tá bom? Agora a gente vai partir pra tonalidade de sol maior, ok? Bom, na tonalidade de sol maior, tá? Vai ficar assim a introdução, ó. Sol, tá? Dó com sol. Bi menor com sétima. Ré. Dó. Ok? Vou passar de novo. Sol. Tá? Dó com sol. Mi menor com sétima. Ré. Dó. Ok? A introdução eu vou fazer a mesma ideia da primeira vez, que foi em lá bemol, né? Vai ficar aqui, ó. Vou passar pra vocês aqui a introdução. Vamos lá. Então, o sol invertido, né? O si ficar na ponta. Ok? Você vai fazer o Dó aqui, ó. Certo? De novo, ó. Bem devagar, ó. Certo? Agora você vai pegar a sétima de Mi menor aqui, ó. Tá? Vai bater o Ré. E o Dó. Ok? Vou fazer uma vez devagar. Vamos lá? Certo? Versão simplificada agora, né? Certo? Mais uma vez agora, tá? E aí, eu dou essa erradinha aqui, né? No meio do tutorial, só pra eu ter que voltar. Vamos lá. De novo. Certo? Certo? Ok? Até aqui. E agora a gente vai pra música. Você é bem-vindo. Sol. Aqui. Sol maior. E agora. Mi menor. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim. Dó maior. Esvazio de mim. Sol. Sol com quarto. Sol. Sol. Sopra teu vento. Sol maior. Aqui. Toma teu trono. Mi menor. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Dó. Nós queremos te ouvir. Sol. Sol com quarta. E sol. Tá? Agora vem. Segunda parte. Dó maior. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Dó maior. Ela. No pra. Vai ser ré. Você. Mi menor. Jesus. Si menor. De novo. Dó. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. No pra. Você vai tocar ré. Mi menor. Si menor. Aí vem a terceira parte. Né? Apareça. Dó maior. Apareça. Dó. Que o teu nome cresça. Lá menor. Enche este lugar. Sol. Nó. Tá? Enche este lugar. Si menor. Apareça. Dó maior. Que o teu nome cresça. Lá menor. Vem incendiar. Sol maior, né? Vem incendiar. Si menor. Ok? Acho que é isso aí, né? O que acontece? Eu pensei em fazer, tá? Um fundo de pregação pra essa música, tá? No caso, eu ia gravar um fundo e também depois gravar um tutorial, ok? Aí vocês deixam aí a opinião de vocês em relação a isso. Tô indeciso se eu gravo esse fundo de pregação em lá bemol ou em sol maior, tá? Porque eu não vou poder gravar nas duas tonalidades, senão vai demorar muito tempo. Então, você deixa sua opinião aí. Se eu gravo fundo de pregação e depois gravo o tutorial, em qual tonalidade eu gravo, tá? Lá bemol ou sol maior, ok? Qualquer coisa, eu faço uma enquete aí no canal pra vocês votarem lá, tá bom? Gente, eu acho que é isso aí, música simples, 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 tá? Você que é mimizento, né? Fica tranquilo que eu vou ignorar teu comentário, tá bom? É, eu não sou bobo não, eu já aprendi, tá? E lembrando que a cifra tá na descrição do vídeo, nas duas tonalidades, pra vocês baixarem aí totalmente de grátis, tá bom? E fica o meu convite aí pra você conhecer o meu curso aí, tá? Curso de teclado online, entra lá em tecladoonline.com.br Ou em curso de teclado online oficial.com, ok? Link na descrição do vídeo. Vem estudar comigo e vem ter o meu suporte pessoal como aluno, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!